É, parece que depois de 25 anos, ele não esqueceu do que aprendeu durante os treinos. Ex-jogador do time Amador do bairro Aeroporto Velho, Dedé hoje só arrisca chutar bola em campo com a filha de 5 anos de idade. Aos 48 anos, ele puxa da memória já cansada e relembra o quanto era difícil jogar futebol no ano de 82, início de sua carreira no futebol. Era difícil porque não tinha campo, não tinha estádio, hoje é uma maravilha quem quer jogar bola, quem quer ter um futuro melhor no futebol, hoje tem tudo, tem campo, tem clubes aí, na época era muito difícil. No ano de 86, Dedé foi obrigado a abandonar os campos e parar de jogar futebol, depois de machucar os dois joelhos em uma partida e não ter condições de fazer tratamento. Se eu parasse para tratamento, eu tinha que perder o meu emprego, aí eu não podia perder o meu emprego, aí tinha que trabalhar e ficar na contusão até hoje. Hoje, com 61 anos de idade, Dadão também lembra das dificuldades de jogar futebol naquela época. O ex-jogador jogou no Rio Branco, Atlético, Independência e nos Juventus, onde até hoje é considerado o artilheiro dos últimos anos. Ele recorda que em uma partida contra o Floresta, ele conseguiu fazer nove gols. Dá para imaginar nove gols em um jogo apenas. Sou o maior artilheiro do Juventus até hoje, porque eu joguei muito tempo no Juventus, acho que eu joguei uns dez anos, computando a minha vida toda no Juventus, e fiz muitos gols no Juventus. Além das dificuldades, o atleta lembra do gol mais bonito e inesquecível que ele fez em um dos campos acrianos, e que nunca vai sair da memória. Eu dei um lençol nos dois zagueiros e no goleiro ao mesmo tempo, e entrei de cabeça sem a bola cair no chão. Esse eu acho que foi um dos maiores gols que eu fiz, e mudé esta pasta, nunca ninguém vai fazer um gol desse. Esses dois ex-jogadores têm algo em comum, a paixão pelo futebol e as dificuldades que enfrentaram. É para reconhecer o trabalho de jogadores desse porte e que fizeram história no futebol acriano, que foi criado nesta quarta-feira a Associação de Garantia dos Ex-Atletas, Amadores e Profissionais de Futebol do Acre, a AGAP. O ato de criação foi realizado no estádio Arena da Floresta. Estão filiados à associação, que tem o objetivo de ajudar principalmente ex-jogadores que hoje têm dificuldades financeiras e até profissional. Alguns ex-jogadores hoje se encontram aí desamparados em todos os pontos que você imaginar. E a associação, o intuito da associação é realmente conseguir amparar esse ex-atleta de alguma forma, por conta de algum projeto que a associação possa produzir e elaborar. A associação vai incluir esses atletas em programas sociais relacionados ao futebol. Os jogadores terão direito ainda em aposentadoria e plano de saúde. É uma associação de cunho social, onde irá com certeza dar uma contribuição muito grande para os atletas e para o futebol. E ainda quero deixar outro esclarecimento, que quando da próxima formação do nosso Tribunal de Justiça Esportiva, a associação terá direito em indicar um dos auditores. Para os atletas, a criação da associação é um sonho de muitos anos, que agora virou realidade na vida desses eternos jogadores e apaixonados pelo futebol. Hoje você fala de hoje e de ontem você não tem como falar. Então, criando essa associação, você tem como falar tudo o que aconteceu antes. Então, tem o antes, durante e depois. E a gente tem que buscar o antes. Então, chegou o momento agora dessa associação dar essa alavancada com todos esses ex-jogadores, que com certeza é um pessoal muito brilhante. Isso é uma importância grandiosa. Ainda mais que no momento que a gente conta com a adesão do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana, porque eles têm interesse em fundar e têm interesse em ajudar, porque eles sabem da necessidade que têm aqueles ex-jogadores que na nossa época era muito difícil de estudar. Se você precisava, primeiro ter condições para estudar e depois você gostar de estudar, porque você tinha que se dedicar ao estudo, mesmo não tendo capacidade nem condição financeira para fazer isso. Então, muitos jogadores ficaram pelo caminho assim na parte do estudo e que hoje têm certa dificuldade na vida em função disso.